Qualquer coisa que eu posso fazer aqui nesse jogo é tentar atirar o Oman, porque o Johnson tá estacando fácil ela. Tava tomando o cu, porra! Caralho, velho! Caralho, velho! Eu só queria jogar, chat, tá ligado? Eu só queria... Eu só queria jogar, velho! Tipo... Eu posso brincar, velho? Posso brincar um pouquinho? O Johnson vai morrer até não poder mais. Eu tô chegando bem de boa ali pra tentar uma killzinha no Bane. A Oman sai da ultimate do Inultada. Aí é foda. Tá ligado?